Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu venho com mais uma dica aqui de economia no canal e hoje eu tô com o meu amigo desinfectante aqui do lado que eu vou ensinar essa receita pra vocês aqui no canal. É muito fácil, prático e tenho certeza que todo mundo tem esses ingredientes em casa, tá? Vai deixar o seu piso com um brilho incrível. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como que vai ficar o seu piso, tá? E vocês não vão se arrepender. Porque é muito fácil, prático e dura muito, né? E não estraga. O melhor é que não estraga, tá? Um super beijo, vamos lá pro vídeo? Bom pessoal, é bem fácil. Vocês vão precisar de uma garrafa pet com água, água da torneira, tá? Aqui a garrafa tem mais ou menos 1 litro e 800 ml de água. E vocês vão precisar também de 60 ml de amaciante do mercado, 60 ml de álcool e 60 ml de vinagre branco de álcool também. E vamos utilizar também 2 colheres de sopa, tá? De detergente de mercado. E corante. Corante é opcional, se vocês preferirem uma corzinha, tá? O amaciante já vai dar uma corzinha, mas se vocês quiserem, vocês podem utilizar. Pra fazer, pessoal, é super fácil. Isso aqui todo mundo pode fazer em casa, rápido. Sabe aquela hora que acaba o desinfetante, você precisa... Todo dia eu uso o desinfetante na minha casa. Aqui é só adicionar. Primeiro eu adiciono o amaciante, tá? Agora eu vou adicionar o álcool, tá? E vou adicionar o vinagre. Tá bom? E você agora vai adicionar as 2 colheres de detergente de mercado, tá? Por que o detergente de mercado? Porque ele não vai alterar a cor, tá? Do seu coisa. Pode ser o caseiro também. Mas eu prefiro pro desinfetante o de mercado, tá, pessoal? Pra ficar um desinfetante bem mais potencializado, tá? Então, aqui é só você adicionar um pinguinho de água pra descer o restinho do detergente, tá? E agora, pessoal, você vai dar uma chacoalhada, tá? Você vai tampar a sua garrafa. Porque o amaciante tem que misturar na água. O amaciante vai ajudar a limpar o seu piso, a ter um cheirinho, tá? Um brilho, ele vai dar um brilho também no seu piso. O álcool, ele mata as bactérias, como o vinagre também ajuda a matar as bactérias e a limpar o chão, tá? Ele vai retirar os resíduos que fica, às vezes, encrostado no chão. E ajuda a conservar também, tá, pessoal? Então, aqui eu já chacoalhei. Essa espuminha aqui, ela vai sumir, tá? E ela não causa espuma no chão. Essa é a espuminha do amaciante. Aqui, eu vou adicionar umas gotinhas do azul. Como eu só tenho corante vermelho e azul, eu quero diferenciar esse desinfetante meu. Então, eu vou pingar azul e vou pingar o vermelho, que vai dar a cor roxa ou meia lilás, tá? Aí é só você pingar aqui, tá? Algumas gotinhas. Não precisa, tá, pessoal? Se vocês não tiverem, porque ele não vai causar efeito. Se vocês quiserem também um cheirinho a mais, é só pingar algumas gotinhas de essência também. Não precisa, porque já o amaciante já vai ter um cheirinho bom. Mas, se você preferir, eu aqui adicionei. Então, você dá uma chacoalhadinha boa no seu desinfetante pra fazer a mistura, tá? E ele vai ficar esse roxo aqui, bem legal, bem diferente, né? É bom que a gente distingue um pouco os nossos produtos de limpeza, né? Diferencia um pouco. Então, é isso. Olha que bacana. Bacana. Eu vou mostrar pra vocês ele no piso, como que ele vai ficar, tá? Ele é muito bom, deixa um brilho incrível. E o bom é que é baratinho, né, pessoal? Bom, pessoal, aqui eu vou pôr o pano no rodo e vou passar aqui no meu chão. Meu chão tá meio manchado, que eu lavei o quintal. E vou mostrar pra vocês que diferença que vai dar, tá? É muito bom esse desinfetante. Às vezes, a gente acaba o desinfetante e fala assim, o que a gente vai fazer? Corre fazer uma receitinha caseira que você vai poupar muito. E olha a cor que saiu do pano, né, pessoal? E aqui eu vou deixar secar pra vocês verem o brilho que vai dar. Olha que diferença, né? Bem diferente mesmo, pessoal. Eu super aprovei, tá? E sempre faço direto. Tem outras receitas aqui no canal de desinfetante, que é muito fácil também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assista aos vídeos anteriores e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.